Novo ministro da Transparência, Fiscalização e Controle toma posse em Brasília. No Rio de Janeiro, assume o novo presidente da Petrobras. E na Câmara Federal, o governo consegue aprovar em primeira votação a proposta que autoriza o uso livre de até 30% do orçamento. Quer disputar uma vaga em uma universidade pública? Então corra! Terminam esta noite as inscrições do Sisu. Veja também. Mais dinheiro para pesquisas relacionadas ao Zika vírus. E a doação de conversores de TV digital para beneficiários de programas sociais do governo federal. O Jornal NBR está no ar. Boa noite. O novo ministro da Transparência, Fiscalização e Controle assumiu o cargo esta manhã. Durante a cerimônia e na presença do presidente Michel Temer, Torquato Jardim defendeu que a lei de leniência deve punir as empresas que cometerem irregularidades, mas também garantir a elas o retorno à atividade econômica. O presidente em exercício Michel Temer deu posse ao jurista Torquato Jardim no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle em cerimônia no Palácio do Planalto. Em seu discurso, destacou o perfil do novo ministro e afirmou que princípios como o da transparência e da moralidade devem permear a atuação na administração pública. É importantíssimo ter um controle interno, o chamado controle geral da União, o controle interno do Poder Executivo é muito importante. Mas é importante também dar guarida a outros pressupostos constitucionais, entre os quais o da transparência. Quando nós vamos lá ao artigo 37 da Constituição e verificamos o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, nós verificamos a indispensabilidade de um órgão desta natureza. O critério da moralidade administrativa, por exemplo, permeia todo o texto constitucional. De acordo com o presidente em exercício, a moralidade na administração gera também eficiência nos serviços públicos e só o cumprimento da Constituição e das leis permite a harmonia social. Se nós não tivermos presente sempre a ideia de cumprimento rigoroso do texto constitucional, nós desarmonizamos o país. A única razão, o único meio, o único instrumento que harmoniza as relações do país é precisamente o cumprimento da lei. Então, qual é o cumprimento da lei? Onde nasce ela? Permitindo-se a trivialidade. Nasce a partir da Constituição. No instante que você presta obediência ao texto constitucional, você está buscando a harmonia social. Jurista, professor e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Torquato Jardim assume o órgão que sucede à Controladoria Geral da União, com o papel de atuar na prevenção e combate à corrupção, controle interno do Executivo e na melhoria da transparência governamental. Transparência é dizer responsabilidade legal, responsabilidade política, referência ética maiúscula, motivação dos meios e dos fins, seja perante a sociedade civil, seja perante a sociedade política, ora na horizontalidade dos poderes legislativos e judiciários, ora na verticalidade da federação. Por isso mesmo, senhor presidente, a importância da ênfase que vem agora conferida à titulação do ministério. Em entrevista aos jornalistas depois da cerimônia, o ministro da Fiscalização, Transparência e Controle afirmou que a primeira tarefa à frente do cargo é buscar um novo texto sobre os acordos de leniência, que são firmados com empresas envolvidas em atos ilícitos para que colaborem com investigações em troca de redução de penas e sanções. Torquato Jardim disse que o tema está sendo analisado, mas que a ideia, em princípio, é ajudar na reintegração econômica das empresas, sem prejudicar investigações nem anistiar as companhias. É uma lei pragmática, é uma lei que tem por objetivo reincorporar na economia geradora de empregos e investimentos em entidades, pessoas jurídicas, que praticaram uma série de atos ilícitos. Os atos ilícitos continuarão sendo ilícitos. O que se acerta é até onde vai a punição para quebrar a empresa e até onde deve chegar a sanção penal para que a empresa renasça. Nós temos nessas empresas sob investigação um capital humano investido. A maioria desses engenheiros, esses especialistas foram formados em universidades públicas. Então, é investimento do orçamento público na formação deles. E se eles podem, por algum mecanismo legal, retornar a atividade econômica produtiva, gerar emprego, gerar renda e fazer circular riqueza, esse é o objetivo da lei. Pedro Parente é agora o presidente da Petrobras. Ele foi indicado pelo presidente em exercício, Michel Temer, para dirigir a empresa. Teve o nome aprovado pelo Conselho de Administração da Estatal e a cerimônia de posse foi nesta quinta-feira. No discurso de posse, Pedro Parente disse que quer resgatar a empresa da crise atual, para que ela volte a dar orgulho aos brasileiros. Parente aproveitou para anunciar um novo recorde da produção do pré-sal. No último dia 8 de maio, a Petrobras e seus parceiros superaram pela primeira vez a barreira de produção de um milhão de barris de petróleo no pré-sal. Marca alcançada em menos de 10 anos e que merece ser justamente comemorada. O novo presidente da Petrobras anunciou que as medidas tomadas desde fevereiro de 2015 para recuperar a empresa da crise financeira já mostram resultados. O saldo em caixa hoje da estatal é positivo e conta com 22 bilhões de dólares. Pedro Parente também disse que apesar do momento ser de redução de investimentos, a estatal vai investir ainda este ano cerca de 20 bilhões de dólares. A recuperação econômica e financeira da Petrobras foi apontada como prioridade da nova gestão. Pedro Parente também confirmou que a diretoria atual da empresa continua, assim como as ações de readequação de investimentos e de fortalecimento da transparência. O novo presidente deixou claro que decisões de políticas de preços e investimentos serão tomadas por critérios empresariais e se posicionou contra o regime da partilha do pré-sal. Nesse sentido, a empresa apoia a revisão da lei de exploração do pré-sal com a substituição da exploração de cada campo, substituição da obrigação que participe com pelo menos 30% da exploração de cada campo, pelo direito de preferência com a participação que julgar atender melhor os seus objetivos. Em harmonia com o Congresso Nacional, o governo consegue a aprovação de projetos na Câmara dos Deputados. Entre as medidas está a proposta de emenda à Constituição que libera a utilização pelo governo de até 30% das receitas obtidas com taxas e contribuições sociais. É a chamada DRU, desvinculação de receitas da União. Foram 14 projetos de lei aprovados de forma simbólica na Câmara dos Deputados. Agora, eles seguem para análise no Senado. Os reajustes incluem funcionários públicos do Executivo, Legislativo e Judiciário. Os ganhos salariais vão ter os seguintes impactos na folha de pagamento da União. 2,5% neste ano, 7,1% no ano que vem e 9,8% em 2018. Já em valores, são 7 bilhões de reais em 2016, 19 bilhões e 400 milhões de reais em 2017 e 26 bilhões e meio de reais em 2018. Segundo o Ministério do Planejamento, os reajustes não vão pressionar a inflação. Nosso entendimento é de que a aprovação desses acordos está em linha com o esforço de ajuste fiscal, está em linha com a contenção das despesas e, inclusive, está em linha também com o que nós estamos propondo que seja a regra para o crescimento das despesas doravante que seria limitar pela inflação. Outra proposta aprovada pela Câmara dos Deputados na madrugada desta quinta-feira é a desvinculação de receitas da União. O mecanismo permite que o governo execute de forma mais livre 30% das receitas do orçamento até 2023. O orçamento da União é completamente engessado. Você não tem muito como ter uma mobilidade nesse orçamento. Então a DRU existe desde 1994 exatamente para isso, para criar a possibilidade de o governo utilizar essas receitas, utilizar esses recursos de uma maneira mais flexível, mais maleável. E a DRU incide exatamente em cima disso, das taxas, dos impostos, das multas. E nós preservamos a saúde, preservamos a educação e a previdência social também. A PEC foi aprovada em primeiro turno por 334 votos a favor e 90 contra. E precisa passar ainda por um segundo turno na Câmara antes de ser enviado ao Senado para mais uma votação em dois turnos. Eu quero reiterar aqui o reconhecimento do governo com relação a sua base, que está dando a velocidade necessária. Portanto, nós temos de parte do governo convicção de que temos a força política para que possamos fazer as mudanças que teremos que fazer. O presidente em exercício, Michel Temer, também agradeceu o apoio do Congresso Nacional e defendeu uma harmonia entre as instituições no país. Em primeiro lugar, eu quero pedir licença para lançar um aplauso pessoal à Câmara dos Deputados e ao presidente Jacobo. Porque nestes dias eu tenho tido a felicidade, sem embargo, de contar apenas 20 dias. Hoje estou fazendo o 20º dia de governo ainda interino. Mas eu tive a felicidade de rever, presidente Jacobo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal trabalhando ativamente. Algo que não ocorre há muito tempo. Houve uma paralisação dos trabalhos pelas mais variadas circunstâncias. E ao longo deste último período, eu tenho dito que nós trabalharemos juntos, executivo e legislativo, na convicção mais absoluta de que nós temos que cumprir o preceito constitucional da separação de poderes, mas ao mesmo tempo da sua harmonia. A proposta de desvinculação de receitas da União, aprovada pelos deputados, também permite que estados e municípios possam usar até 30% das receitas do orçamento de forma livre até 2023. 11.250 unidades do programa Minha Casa Minha Vida vão ser construídas. Para o governo, o programa é prioridade e vai continuar. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, apresentou hoje um balanço dos recursos do Ministério e a previsão de gastos para este ano. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, apresentou números que mostram a destinação dos recursos do Ministério nos últimos anos. Ele citou exemplos como o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. As obras de mobilidade urbana e saneamento básico e o Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, as ações tiveram redução significativa de recursos em 2016 e não há dinheiro suficiente para executar tudo o que está previsto até o final do ano. Mas garantiu que o Minha Casa Minha Vida vai continuar. O Minha Casa Minha Vida segue firme, forte e é prioridade do governo avançar com ele de forma muito consistente. O ministro Bruno Araújo também falou sobre as obras previstas e ainda não iniciadas. Segundo ele, elas terão que ser repactuadas. Ou seja, o governo vai dialogar com a sociedade para definir quais as prioridades. Essa discussão nós vamos ter que fazer com a sociedade e com todo o governo interino em relação às expectativas criadas. Atualmente, mais de 11 milhões de pessoas estão desempregadas em todo o país. Esses trabalhadores contam com o seguro-desemprego para garantir apoio financeiro enquanto não conseguem uma recolocação. Atualmente, mais de 7 milhões de desempregados recebem o benefício. Raiane perdeu o emprego no mês passado. Com 25 anos, ela ainda não conseguiu voltar ao mercado de trabalho. Enquanto uma oportunidade não aparece, ela estuda para concursos e conta com o seguro-desemprego para ajudar nas despesas. Está me ajudando bastante, principalmente nessa fase de investir nos estudos, que está me possibilitando pagar cursinho e comprar materiais para estudar. O seguro-desemprego é um direito do trabalhador brasileiro demitido sem justa causa. Ele é uma assistência financeira paga pelo governo em até cinco parcelas. Querendo ou não, deixa a pessoa segura por um tempo até ela conseguir uma nova oportunidade. Então, eu acho que ajuda bastante, sim. No ano passado, 7 milhões e 600 mil pessoas receberam o seguro-desemprego. De janeiro a abril deste ano, foram quase 2 milhões e meio de pessoas. Segundo o Ministério do Trabalho, mesmo com a crise econômica, os recursos para o benefício, que é um direito dos trabalhadores, estão garantidos. Também podem receber o seguro-desemprego, o pescador profissional durante o período de defeso e o trabalhador resgatado de condição semelhante à de escravo. O benefício para os trabalhadores é o pagamento de 3 a 5 parcelas, no valor de um salário mínimo até o limite máximo de R$ 1.543,00. A produção brasileira cresceu 0,1% em abril, na comparação com o mês anterior. As principais causas desse crescimento foram os produtos alimentícios e derivados do petróleo e biocombustíveis. Se formalizar para crescer, esta foi a opção feita por mais de 6 milhões de microempreendedores individuais no Brasil. Vamos mostrar agora as vantagens para quem escolhe legalizar o negócio. A Raquel trabalhava com eventos e lembrancinhas para festas até que em 2010 começou a encontrar espaço também na fotografia. Em 2015, resolveu se formalizar. Foi tanto de não ter um... de ser autônoma e me sentir desamparada, né, por não ser... não ter uma firma por trás de mim, e também porque eu comecei a fazer serviço para escolas. Serviço de formatura, eu fotografava as crianças, um estúdio fechado, com beca, bonitinho, para fazer a lembrança da formatura e uma recordação escolar para os pais. E na escola, sendo uma empresa, a gente tinha necessidade de uma nota fiscal, de uma coisa mais formal, de ser uma empresa realmente, né. Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar e aí descobri o MEI e foi quando eu me cadastrei. O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como um pequeno empresário. O MEI faz parte do Simples Nacional e prevê isenção dos tributos federais. Os empreendedores ganham até 60 mil reais e contam com benefícios como aposentadoria e auxílio maternidade. Além dessa vantagem de eu ser um... me sentir uma profissional mais séria, né, parece que a gente é mais sério por ter uma nota fiscal, por ter um CNPJ, eu tenho, às vezes, descontos de produtos por conta de ser uma empresa, de não ser mais uma pessoa física. Para facilitar o processo de formalização dos micro e pequenos empresários, uma série de medidas. Uma delas é esse primeiro mutirão da simplificação que está acontecendo no Distrito Federal. Aqui, os empreendedores poderão, por exemplo, receber orientações sobre registros, licenciamento e fechamento de forma simplificada. Espero crescer e aumentar mais, né, gerar emprego. Esse é o meu interesse. Assim como Carlos, no Brasil existem cerca de 11 milhões de empreendedores. Segundo Guilherme Afifi Domingos, presidente do SEBRAE, mais de 90% dos empreendedores no Brasil são de micro e pequenas empresas. O grande indicador nosso é o MEI, microempreendedor individual. Batemos, este mês, 6 milhões e 100 mil, num prazo de seis anos. Ou seja, nós estamos formalizando um milhão por ano. Quando nós olhamos os seis milhões, é quase o dobro da população do Uruguai que trabalhava escondida aqui dentro. Portanto, a formalização, o mutirão pela formalização, pela legalização, pela regularização, é uma das coisas mais importantes. E apoio ao empreendedorismo, que eu quero lembrar, que quem gera emprego e renda é o empreendedor. Terminam esta noite, às 23 horas e 59 minutos, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São mais de 56 mil vagas oferecidas em 65 universidades públicas, mas só quem fez o Enem em 2015 pode disputar uma delas. No ato da inscrição, o candidato tem que informar o número e a senha do Enem. No dia 6 de junho, será divulgado o resultado da primeira chamada regular. Anunciado um reforço para a pesquisa sobre o vírus Zika. Um edital lançado nesta quinta-feira vai destinar 65 milhões de reais para financiar estudos científicos que ajudem a combater o vírus. O professor do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Jean Peron, é o responsável por uma pesquisa divulgada no último dia 11 de maio, que confirma que a infecção pelo vírus Zika durante a gestação pode causar má formação cerebral congênita. A gente fica muito feliz de estar participando de um processo como esse e de mostrar várias coisas. Uma delas é mostrar que o Brasil faz ciência de qualidade e é muito legal, acho que é muito satisfatório para todos nós, darmos um resultado para a sociedade, que foi essa questão da relação causal. E a partir do momento que você bate o martelo, digamos assim, para essa relação causal, você alicerça outros estudos e dá, digamos assim, a base para que as políticas governamentais de fomento de pesquisa aconteçam. O laboratório onde Jean trabalha faz parte da Rede Zika, uma força-tarefa formada por mais de 40 laboratórios de São Paulo para pesquisar as causas e características da doença. E é para as pesquisas continuarem avançando que os Ministérios de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, da Educação e da Saúde lançaram um edital voltado para fortalecer os estudos nessa área. Esta é a maior chamada pública voltada para o combate ao Zika vírus no país. São 65 milhões de reais voltados para combater o vírus e controlar o mosquito Aedes aegypti. Esse valor é para enfrentar um problema que é prioridade para o governo. Nesta semana, o Ministério da Saúde divulgou que desde outubro de 2015, já foram confirmados 1.489 casos de microcefalia no país. Agora é o governo oferecendo recursos para a nossa comunidade científica para que ela possa dar continuidade aos seus estudos, aproveitar resultados de estudos anteriores e com isso caminharmos para uma solução definitiva de enfrentamento desse vírus. Já o ministro Ricardo Barros afirmou que a produção de repelentes também será incentivada. O governo está fazendo o acompanhamento, está coletando os dados e nós colocamos no orçamento do ano passado 500 milhões de reais especificamente para o Zika vírus, que estão sendo distribuídos entre os nossos institutos federais de pesquisa para que eles possam desenvolver as vacinas e soro e outras possibilidades de tratamento para o Zika. E vamos tentar de forma muito definitiva agora a compra dos repelentes que serão distribuídos em toda a rede pública para as populações de risco e especialmente para os gestantes. Foi editada hoje portaria que cria o Núcleo de Proteção à Mulher, que vai atuar na prevenção e repressão à criminalidade contra a mulher. A ideia é dar apoio às vítimas de crimes contra a dignidade sexual e a violência doméstica. O Núcleo terá como representantes funcionários do governo federal e dos governos estaduais. Moradores do Distrito Federal que recebem benefícios de programas sociais começaram a receber hoje também kits gratuitos para a TV digital. O desligamento do sinal analógico na capital federal e nas cidades do entorno está previsto para outubro. Os kits possuem antena e conversor digital e serão entregues a partir desta quinta-feira para os beneficiários do programa Bolsa Família e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. No total serão entregues 374 mil na capital e cidades do entorno. Na hora da entrega a gente vai explicar como é que funciona o conversor, o que tem que fazer para instalar, isso no primeiro momento. E depois ela poderá, se ela quiser, assistir a uma pequena aula, uma orientação básica de como fazer a instalação, onde que tem que colocar a antena, qual cabo tem que colocar onde, como que vai ter que dar continuidade na instalação. Com o kit, mesmo as TVs mais antigas e de tubo como essa daqui passam a receber o sinal digital. Além de mais qualidade de som e de imagem, são mais opções de canais, mais interatividade e acesso a serviços públicos, através de aplicativos que têm informações sobre trabalho, saúde, direitos da mulher e o programa Bolsa Família. Rosânia foi uma das beneficiadas com o conversor digital. Ela tem quatro filhos e mora na Ceilândia, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Eu achei bem legal, porque eu não sabia que ia ter o treinamento, né? Eu já estava imaginando como é que eu ia fazer. A família de Tédia também recebeu um kit de TV digital. Agora eu acho que a gente vai usar mais canais, né? Vai mudar para bem melhor, né? A retirada do conversor digital pode ser agendada pelo site www.sejadigital.com.br ou pelo telefone 147. A ligação é de graça. Além do kit, as famílias também recebem treinamento para instalar os novos equipamentos. A segurança durante as partidas de futebol das Olimpíadas que serão realizadas aqui em Brasília foi um dos temas de uma reunião realizada hoje pelo Comando Militar do Planalto. O encontro reuniu integrantes das Forças Armadas, órgãos de segurança pública e agências governamentais para discutir a preparação para os Jogos Olímpicos em Brasília. A cidade vai sediar algumas partidas de futebol. A reunião tratou da capacitação de recursos humanos, calendários de eventos, ações contra ameaça terrorista, entre outras questões. De acordo com o Exército, a atuação das Forças Armadas nos Jogos deverá seguir o mesmo padrão adotado na Copa das Confederações, em 2013, e na Copa do Mundo, em 2014. Dentro dos Jogos Olímpicos, nós temos três eixos fundamentais. A segurança pública, a defesa e a inteligência. Essa reunião é fundamental, porque todo o trabalho realizado dentro dos três eixos é um trabalho integrado. A base de tudo é cooperação e coordenação. Então, nós temos mais uma vez aqui a satisfação de receber todas as agências envolvidas no processo de preparação dos Jogos Olímpicos. Para que nós tenhamos uma estrutura pronta para atender a quaisquer problemas e a quaisquer necessidades que se apresentem durante os Jogos Olímpicos. Então, agora, a tocha olímpica. Nesta quinta, o revezamento foi na cidade de Igarassu, em Pernambuco, e seguiu para as cidades de Pedras de Fogo, Itabaiana e Campina Grande, na Paraíba. Amanhã, a chama dos Jogos Rio 2016 continua na Paraíba. Vai passar pelas cidades de Guarabira, Sapé e a capital, João Pessoa. Terminamos, então, o Jornal. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e a gente, em Pernambuco, e ainda em Pernambuco. O Jornal NBR, o Jornal NBR, a TV do Governo Federal. O Jornal NBR, o Jornal. O Jornal NBR, de masqueranha e a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal. Fazendo o Jornal NBR, o Jornal NBR, o Jornal NBR. E, no Jornal NBR, o Jornal NBR, o Jornal NBR, o Jornal NBR, o Jornal NBR. Legenda Adriana Zanotto